Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Proprietários de veículos e motos com IPVA vencido vão ser inscritos na dívida ativa gaúcha. A Receita Estadual tem feito blitz de cobrança para regularizar os licenciamentos não pagos que hoje chegam a quase 14% da frota. Para o Moacir já é uma prática. O documento de 2015 está na mão porque sempre paga o IPVA em dia. Eu esperei a data do calendário e peguei o dinheiro para pagar. É o que faço dos anos. Mas a inadimplência do IPVA chega a 14% dos mais de 3 milhões e 800 mil veículos sujeitos à tributação no Estado. Assim que o calendário do imposto terminou em julho, a Receita Estadual começou as blitzes para buscar os devedores. 950 veículos foram guinchados nas barreiras feitas pelos quatro cantos do Rio Grande do Sul. Também a divulgação ajudou a reduzir em 25% a inadimplência. Mesmo assim, até ontem, o valor que o Estado deixou de arrecadar com o imposto chegou a quase 200 milhões de reais. O atraso no IPVA implica em multa de trânsito de R$ 191,53 e sete pontos na carteira. E também várias sanções com o fisco estadual. Nós iremos fazer o alto de lançamento com multas e juros desses veículos, inscreveremos em dívida ativa. Depois disso, há uma cobrança judicial, se cabível, dependendo do valor. O atribuinte pode ser inscrito na Serasa. E nós estamos implementando o protesto em cartório. E nós buscamos reduzir para entre 2,5% e 3% essa inadimplência. Para quem não acertou as contas, vale o princípio de quem pagou em dia. Tem que pagar, obrigado, não tem como fugir disso, né? Foi retomada hoje a instalação de EPS nos táxis de Porto Alegre. Mais de 80% dos 3.920 veículos que compõem a frota já possuem o aparelho. O serviço tinha sido suspenso no dia 20 de julho por causa de problemas técnicos que comprometiam o monitoramento dos veículos. De acordo com a IPTC, a falha foi corrigida pela empresa contratada. E todos os táxis devem receber o equipamento nas próximas duas semanas. Quase 600 ainda estão sem GPS. Outros 280 aparelhos que apresentaram problema vão passar por manutenção e podem ser trocados. A instalação de GPS é uma estratégia para aumentar a segurança nos táxis. Essa ferramenta de rastreamento da frota também amplia a segurança para o próprio taxista e para o usuário. Nós já tivemos 15 recorrências que tiveram uma solução praticamente imediata porque o táxi tinha o sistema de GPS. Nas próximas semanas, a IPTC também vai assinar um convênio com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para a operação do chamado Botão do Pânico, que deve ser acionado pelos taxistas em caso de emergência. O principal é isso. Assim que a gente se sentir em perigo, acionar o botão antipânico, sejamos atendidos por uma viatura da brigada, que esteja na área mais próxima e tal. O Ministério Público apresentou denúncia ontem contra o deputado estadual, Diógenes Bacégio. O parlamentar é acusado de quatro crimes. Organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato e concussão. Quando o servidor público exige algo em troca de algum serviço. Outras cinco pessoas também foram denunciadas, incluindo três servidores do gabinete do parlamentar e duas funcionárias que, embora recebessem, não trabalhavam na Assembleia Legislativa. Em entrevista coletiva, o Ministério Público detalhou como funcionava o esquema de desvio de dinheiro no gabinete do deputado. Na denúncia, Diógenes Bacégio é apontado como chefe do grupo e principal destinatário das verbas arrecadadas irregularmente. Ele, deputado Bacégio, assim como o seu assessor, o Neuromar Gato, assim como a assessora superior, a Estela Maris, mais um assessor que ficava a maior parte do tempo em passo fundo, o Álvaro, eles tinham como objetivo receber dinheiro público através de peculato e de concussão para benefício do deputado e do seu gabinete. Aquilo que foi decisivo na apuração disso foi a quebra de sigilo bancária. Nós conseguimos demonstrar que aquele grupo que envolvia o gabinete, através do deputado Bacégio, mais o Neuromar Gato, mais a Estela Maris, mais o Álvaro, eles efetivamente cruzavam o dinheiro. Eles recebiam ou em espécie ou nas suas próprias contas e esse dinheiro era repassado para, entre eles, para fazer a lavagem de dinheiro e chegava ao conhecimento, sim, e chegava ao deputado, com certeza. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, entre 2011 e 2015, o desvio de recursos públicos no gabinete do parlamentar, filiado ao PDT, pode chegar a 2 milhões e meio de reais. A gente conseguiu demonstrar que se desviava mês a mês entre 30 mil e 50 mil reais. Esse é o parâmetro. Então, durante o mandato todo, deu no mínimo, no mínimo, em torno de 1 milhão e 440 mil e, no máximo, 2 milhões e 500. Caso sejam condenados, o MP estima que Bacégio e seus principais assessores possam pegar até 20 anos de reclusão. Projetos do Executivo Gaúcho começam a ser debatidos pelos deputados estaduais. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa incluiu na sua pauta de votações os sete projetos de lei enviados pelo governo Sartori. As medidas integram o primeiro pacote de projetos do chamado Ajuste Fiscal Gaúcho, que foram entregues ao Parlamento em junho. Um deles é o que autoriza o Banrisul a criar estrutura societária para atuar no ramo de seguros, previdência aberta e capitalização. Se aprovado, o projeto de lei pode permitir que até 49% da subsidiária do banco seja adquirida pela iniciativa privada. Outras duas propostas modificam os critérios para a ascensão nas carreiras da Brigada Militar e Polícia Civil. Em 1962, preocupados com crescentes relatos sobre suicídios, um grupo de jovens paulistas decidiu criar um grupo de apoio emocional com foco na prevenção do problema, o Centro de Valorização da Vida. Cinco décadas depois, grupos de voluntários espalhados por todo o Brasil seguem atuando para salvar muitas pessoas. A TV Fevalli nos mostra o trabalho do CVV de Novo Hamburgo. Cada um por si e Deus por todos. O velho ditado popular utilizado nas brincadeiras infantis pode ser muito bem aplicado ao comportamento vivido hoje nos grandes centros urbanos. A correria do dia a dia faz com que as pessoas tenham cada vez menos tempo uma para as outras. Para minimizar essa sensação de solidão, um grupo de Novo Hamburgo encontrou uma forma de oferecer apoio emocional através do telefone. O CVV, Centro de Valorização da Vida, ajuda a quem precisa de alguém que simplesmente ouça os seus problemas. Seja o assunto que for, ela queira desabafar ou compartilhar até uma alegria, que muitas vezes ela não tem com quem compartilhar, ela liga para o CVV, para o 3065411 ou 141 e alguém está lá 24 horas para dizer bom dia CVV, boa tarde CVV, boa noite CVV. O CVV de Novo Hamburgo se mantém através de duas ações e com a venda de roupas em um brechó. Atualmente, conta com 38 voluntários que trabalham 4 horas semanais. Eles recebem treinamento para atender de forma eficaz pessoas com problemas emocionais que estão prestes a tirar a própria vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, cerca de 25 pessoas morrem por dia vítimas de suicídio. Pensando nisso, o Centro de Valorização à Vida tem como foco a prevenção do suicídio, a área na qual atua há mais de 50 anos. Desde a sua fundação em Novo Hamburgo, em 2003, o CVV já atendeu mais de 20 mil pessoas. Esse é o nosso trabalho. Sem julgar, sem fazer perguntas, eu devolvo aquela pergunta que ela faz ao natural e ela desabafa, muitas vezes chora, muitas vezes dá risada, porque ela quer contar uma alegria e não tinha com quem contar. Para ser voluntário, basta ter mais de 18 anos, um pouco de paciência e amor ao próximo. As redes sociais provocaram a publicização da intimidade. Antigamente tão protegida, a vida privada das pessoas tornou-se pública. Hoje, usuários das redes sociais se expõem sem reservas. Mas qual a importância da intimidade? Quais os limites entre o real e o virtual? Conosco aqui no estúdio, a psicóloga e psicanalista Tatiana Bloschten. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? A gente pode começar, então, falando um pouco sobre a intimidade. Qual a importância dela? Bem, a intimidade é um ponto, assim, essencial para começar qualquer tipo de relacionamento afetivo. É ela, através do toque, do olhar, do abraço, do beijo, que pode proporcionar uma relação dita afetiva. Com isso, eu quero dizer que isso é base do relacionamento afetivo que tem que ter algo real para poder sustentar essa relação. E qual o conceito de publicização? Publicização é um termo jurídico que significa tornar público o que seria, então, de direito privado, que é o que acontece, muitas vezes, através das redes sociais, que as pessoas expõem a sua intimidade para pessoas que elas não têm nenhuma intimidade para expor. Bom, e por que isso acontece? Por que as pessoas têm tanto essa necessidade de se expor na internet? Bom, hoje em dia, sim, as pessoas têm muita pressa em alcançar muitas coisas muito rapidamente e, muitas vezes, por aí entra a questão virtual, que as pessoas aderem ao virtual, onde tudo é muito subjetivo, onde tudo pode ser dito conforme as pessoas imaginam, cortando a relação com o real. E isso, ao meu ver, é bastante prejudicial, porque o virtual toma lugar do real. Toma lugar do real em detrimento de uma relação afetiva que é baseada, enfim, em toda uma questão do toque. Por exemplo, a mãe, quando nasce um bebê, esse bebê olha para a mãe, a mãe olha para ele, toca, beija, abraça e aí se funda, então, a intimidade, que isso vai servir para as relações futuras desse bebê com as pessoas no campo real. Bom, inclusive, muitas pessoas, elas têm relacionamentos, né? Se conectam via internet, mas evitam, então, se encontrar pessoalmente. Por que isso acontece? Eu até tenho uma ilustração, assim, tem um filme com a Lília Cabral, que deu um tempo atrás, que é muito interessante, que mostra justamente essa questão. Que ela se apaixona perdidamente por um homem através de uma rede social. E depois de muito tempo, então, ela pede para ele abrir a câmera, para eles se conhecerem através da câmera. E ele pega, então, um cartaz e escreve as seguintes palavras. Você é tudo o que eu sonhei. Pena que os sonhos não sejam reais. E aí ele desaparece e some, como o virtual, né? Tem essa capacidade de sumir e desaparecer, justamente por não ser conhecido na realidade. E como que essa publicização, então, da intimidade, ela pode prejudicar as pessoas, né? A vida das pessoas. Bom, isso tem... Tem, todo dia, tem histórias de pedófilos, de, enfim, pessoas que querem fazer um mau uso, né? De algumas pessoas que, às vezes, não estão muito ligadas. Então, o mau uso, que eu entendo, é o mau uso quando, às vezes, as pessoas se entregam de uma maneira muito subjetiva, muito irreal, que é patologizante, no sentido que é muito arriscado. E, muitas vezes, caem em muitas situações em que podem trazer muitos riscos para essas pessoas. Inclusive, as pessoas podem ter, então, dificuldades de se relacionar fora da internet? É, muitas vezes, tem pessoas que, até, em função da solidão, preferem idealizar uma relação através de um contato virtual com alguém, ao invés de, então, sair, passear, encontrar amigos e conhecer pessoas no plano que eu chamaria de real. Então, muitas vezes, eu entendo isso como uma fuga, como uma ilusão, como nessa ilustração que eu falei, que, às vezes, as pessoas se refugiam no virtual justamente para evitar o contato real. Bom, a internet nos trouxe uma série de vantagens, né? Mas como é que a gente pode pensar nesse limite que existe entre o real e o virtual? Bom, o limite, muitas vezes, é meio borrado, assim. Às vezes, as pessoas fazem uma relação virtual como se ela realmente fosse uma relação real. E esse é o ponto. Mas a gente não pode deixar de pensar que a internet, enfim, é uma ferramenta hipermoderna que nos trouxe milhares de vantagens em termos de conexão com tudo, com pesquisas, com, enfim, com informações das mais variadas. E que, no momento em que você tem uma relação afetiva com alguém e usa essa ferramenta, ela tem que ser baseada na intimidade, na afinidade, na empatia, no respeito e no amor. Porque aí a comunicação fica diferente. No sentido de que a comunicação é através de um contato real com aquela pessoa que eu já respeito, que eu já conheço, que eu já amo. E aí perde toda a questão virtual, daí desaparece, né? Nesse sentido do borramento. Ok. Então, nós conversamos com a psicóloga e psicanalista Tatiana Blochten. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, boa tarde para você. Boa tarde. A instabilidade predomina no Rio Grande do Sul e, com isso, as temperaturas devem cair. Em Porto Alegre, à tarde, ainda vai ser quente, 27 graus. E há previsão de pancadas de chuva. Condição semelhante em Guaíba, máxima de 28. Já em Tramandaí, no litoral norte, a máxima não passa dos 25. O tempo fica instável. Um restaurante aberto no albergue da Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre oferece alimentação a R$ 1,00. 200 refeições são oferecidas por dia, principalmente para moradores de rua. E lá do lado de fora do restaurante, que fica no bairro Floresta, as refeições são fornecidas por uma empresa privada, conveniada com o Estado. O repasse de R$ 500 mil, em julho, feito pelo governo, permitiu que os almoços voltassem a ser servidos. Comida balanceada e embalada de forma individual para garantir a higiene. Em outubro, a abertura de outro restaurante popular, a R$ 1,00, vai fornecer mais 400 refeições para pessoas em vulnerabilidade social. O uso da pílula anticoncepcional é recomendado pelos ginecologistas como a forma mais eficaz para prevenir a gravidez indesejada. Mas a eficácia da pílula não pode substituir outros cuidados para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Popularmente conhecida como pílula, o anticoncepcional surgiu por acaso na década de 60. Uma das consequências do invento foi a independência feminina. Mas os benefícios vão além. Aí a cólica até passa, é bem tranquila até. Segundo este especialista, a pílula anticoncepcional é o medicamento mais eficaz para prevenir uma concepção indesejada. O preservativo tem uma taxa de falha em termos de anticoncepção maior do que o anticoncepcional hormonal, por exemplo. Porque o preservativo pode não ser bem utilizado, o preservativo pode romper durante a relação. E isso vai te dar um aumento da taxa de falha e de gravidez indesejada. Existem vários modelos de anticoncepcionais. O ginecologista indica cada um deles dependendo do histórico de cada paciente. Sempre lembrando que o anticoncepcional não previne DSTs. Se orienta que a paciente continue usando a camisinha ou preservativo junto para fins de proteger contra doenças sexualmente transmissíveis, além de ter a anticoncepção. Porque existe uma tendência das pacientes pensarem que estou usando a pílula anticoncepcional, não preciso usar a camisinha. A Serra Gaúcha vai ter chuvas ao longo do dia. Por isso, as temperaturas não sobem muito. Fez 16 graus pela manhã em Caxias do Sul e a máxima vai chegar aos 25. Termômetros na marca dos 24 graus em Passo Fundo, no norte do estado. A região vai ter períodos de chuva nesta terça. Céu fechado com pancadas em Cruz Alta, no noroeste. Máxima de 22. Máxima de 22. Veja daqui a pouco. INSS regulamenta aumento do limite do empréstimo consignado para 35% da renda. E em instantes, em uma série de reportagens, vamos mostrar como o Rio Grande do Sul recepciona os estrangeiros pertencentes a uma nova onda de imigração. Céu encoberto com pancadas de chuva em Uruguaiana, na fronteira oeste. O tempo fechado mantém as temperaturas amenas. Faz 20 graus. Em São Borja, chove e os termômetros marcam 23 graus. A Alegrete tem chuvas ao longo da terça-feira e máxima de 20 graus. Nunca Nem que o mundo caia Sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim O que tu me pedes Eu farei Nunca O aumento do limite de endividamento para aposentados, pensionistas e servidores públicos nos empréstimos consignados pode proporcionar facilidades, mas também representar uma armadilha. Especialistas alertam para os riscos que surgem também pela preocupação quanto a ajudar a família por parte de quem busca o dinheiro. O chamado é tentador E além do boca a boca as condições dos empréstimos consignados atraem quem precisa de dinheiro fácil Juros mais baixos que o do cartão de crédito e muito tempo para pagar E agora mais uma facilidade Aposentados, pensionistas e servidores públicos tiveram o limite de endividamento da renda mensal aumentado de 30% para 35% O valor a mais só pode ser usado para pagar compras com cartão de crédito Mas toda essa oferta de crédito pode ser preocupante se trouxer junto a inadimplência e ela é maior de acordo com a idade Tanto o SPC quanto a Serasa apontam que acima dos 61 anos cresce o risco de não se conseguir pagar as contas O diretor da Federação dos Aposentados defende que seja feita uma campanha sobre os riscos de se contrair empréstimos desse tipo Muitas vezes eles vêm conversar com o advogado que nós temos uma assistência jurídica aqui reclamando que estão ganhando menos do que ganhavam O advogado vai ler, olhar o agente mesmo olha o contra-cheque é empréstimo que ele fez E aí muitas vezes, muitas vezes mesmo são renovação de empréstimo Fez um, depois já renovou, renovou, renovou E muitas vezes ele serve como laranja Ele pega o empréstimo para um terceiro até para uma pessoa da família E esse terceiro muitas vezes não cumpre aquilo que tinha que cumprir Na dúvida, faça como o seu José Desde que parou de usar o cartão de crédito os problemas dele acabaram A partir de usar esse sistema é que eu me estabeleci na minha vida Eu comprava o cartão de crédito e estava sempre mal, sempre mal, sempre mal Então eu resolvi liquidar com isso aí Só compro no cartão de débito e no cheque especial às vezes eu passo um pouquinho e tal mas é muito pouquinho O coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná está aqui no Estado esta manhã Deltan Dallagnol participou do lançamento da campanha que quer reunir 1 milhão e 500 mil assinaturas para tornar lei 10 medidas contra a corrupção A mobilização que é nacional chegou oficialmente hoje ao Rio Grande do Sul mas foi lançada em março A motivação veio de um amplo estudo feito pelo Ministério Público Federal em função da Operação Lava Jato que em um ano já denunciou mais de 100 pessoas e conseguiu reverter para os cofres públicos 850 milhões de reais devolvidos por réus confessos no esquema de propinas em contratos com a Petrobras Essas medidas surgiram quando as pessoas que trabalham no caso Lava Jato e Curitiba perceberam que a sociedade estava contando sobre esse caso a esperança de uma transformação tal que nós não somos capazes de entregar As medidas foram gestadas lá foram trabalhadas por especialistas de todo o país foram levadas à Procuradoria Geral da República que as olhou, gostou, concordou com elas espalhou para novos especialistas que retrabalharam sobre elas por fim houve consultas à sociedade para no final ser fechado o pacote e ser encaminhado ao Congresso Nacional As 10 medidas têm como objetivo evitar a corrupção com ações de prestação de contas e transparência até aumentar as penas fechar brechas da lei que permitem a impunidade e rastrear o dinheiro desviado A ONU estima que a corrupção no Brasil desvie 200 bilhões de reais por ano Quem quiser conhecer as 10 medidas e contribuir para o projeto de iniciativa popular que precisa da assinatura de 1 milhão e 500 mil eleitores deve entrar no site da campanha e imprimir a ficha e entregá-la em uma das sedes do Ministério Público Federal no Estado Para preencher os requisitos da lei da ficha limpa precisamos que elas sejam assinaturas físicas com os dados ali exigidos Se nós tivéssemos uma legislação melhor nós teríamos outras lava-jatos por todo o país Isso revelaria casos de corrupção de modo mais amplo e permitiria que nós tivéssemos atuado contra a corrupção de forma mais consistente desde há muitos anos atrás Agora nosso assunto é empreendedorismo O portal Poa Digital da Prefeitura de Porto Alegre é o quinto no mundo teve referência em projetos desenvolvidos em Nova Iorque, Berlim, Londres e Amsterdã Ferramenta inédita na América Latina é a primeira a ser desenvolvida em língua não inglesa Para conversar sobre essa ferramenta a gente está recebendo aqui no canal aberto o Leandro Poppermeier que é assessor estratégico da Tecnopuc e Rayar Boa tarde, Leandro Boa tarde Tudo bem? Bom, o que é essa ferramenta, a Poa Digital? Qual a importância dela também? Pode estar uma ação da Prefeitura de disponibilizar num portal da internet informações relativas a... informações interessantes para o empreendedor da área digital conseguir construir seu empreendimento então, vai ter lá um mapa de onde estão os locais próprios para que ele possa trabalhar incubadoras a própria incubadora Rayar está lá cadastrada nós temos casas colaborativas nós temos informações sobre investidores sobre mentores nós vamos ter informações diversas para que, se eu tenho uma ideia se eu tenho uma possibilidade de conseguir transformar a minha cidade numa cidade inteligente eu possa chegar lá e descobrir as facilidades ou as informações que já nós temos o Deitapoa que trabalha com essas informações abertas ou até mesmo pessoas e locais que possam contribuir com o meu empreendimento então, é um portal uma iniciativa bem interessante tu mesmo falaste que é uma iniciativa nova na América do Sul uma primeira iniciativa de língua não inglesa e que está possibilitando que a gente possa construir um hub bem interessante de empreendedorismo digital aqui em Porto Alegre Tu fala essa cidade inteligente o que é a cidade inteligente? Bom, iniciativa inteligente tu pode considerar que é como que tu faz com que a própria cidade responda às necessidades dos seus indivíduos dos seus cidadãos onde o cidadão tem uma necessidade ele busca essa resposta em cima de uma plataforma que vai responder adequadamente no tempo certo então, por exemplo tu quer saber se o teu ônibus vai estar passando em determinado horário na frente da tua casa um aplicativo que busca essas informações que são abertas dentro de um portal como o Pôo Digital possa contribuir e te dar essa resposta no tempo que tu necessita então, é tu fazer uma contribuição em soluções que vão facilitar a vida do dia a dia então, essa é uma ferramenta que trabalha que pode beneficiar e se beneficia através do desenvolvimento do ambiente colaborativo exatamente acho que é porque claro, nesse primeiro momento nós podemos visualizar o portal como uma fonte onde nós só vamos utilizar as informações que estão lá presentes mas na medida que a gente começa a entrar nesse conceito tu vai ver que tu como cidadão pode contribuir com informações seja tu uma contribuição que tu vai ver que tu pode contribuir um novo empreendedor ou até mesmo quando tu tem um conjunto de dados que tu acha que é relevante para que alguém possa construir uma solução para o benefício de todo mundo tu disponibiliza nesse próprio portal e aí as coisas começam a trabalhar de uma forma bem colaborativa não no sentido de ser colaborativo onde todo mundo está no mesmo ambiente físico mas colaborativo onde todo mundo vai estar no mesmo ambiente virtual o empreendedor nesse caso ele ganha não só ele ganha recebendo os dados ou tem outras o que mais ele pode receber nesse portal? assim, quando tu empreende eu vejo lá pelo nosso micro ecossistema dentro da PUC quando vem um jovem querendo empreender ele tem várias dúvidas onde que ele tem que abrir a empresa dele quem é que pode ajudar numa questão logística quem é que é o possível investidor onde tem um local onde ele possa colocar a empresa dele de uma forma mais barata do que o normal e a gente consegue contribuir usando o nosso ecossistema só que a gente consegue atingir a universidade somente agora vamos pensar como cidade Porto Alegre então nós temos um milhão e meio de pessoas que daqui a pouco tem um percentual que quer empreender e não tem acesso a essa informação ou é burocrático chegar nessa informação e o portal ele vem facilitar esse acesso o Tecnopool que pode desenvolver ferramentas também com o Poa Digital pode? Na verdade o Tecnopool que é a incubadora Rayala eles participam desse hub e provendo o acesso para que os nossos empreendedores possam acessar e contribuir também acho que sim E essa ferramenta é muito onerosa por exemplo é muito cara para se desenvolver em outras cidades no interior do estado no interior do estado como é que se pode desenvolver isso também no interior do estado não só ficar em Porto Alegre Primeiro que a questão de ser oneroso ou não é uma questão meio relativa a questão do investimento versus o custo eu acredito que é uma ação interessante para achar uma alternativa para solucionar problemas econômicos sociais da nossa sociedade se a gente não tem condições daqui a pouco de ter em cidades do interior a gente poderia construir em regiões do interior então por exemplo em Caxias do Sul poderia ter um portal digital para contemplar informações daquela região onde o empreendedor que seja de Veranópolis seja de Caxias do Sul seja de Bento Gonçalves pudesse acessar buscar informações buscar o seu investidor buscar locais que ele possa implantar a sua empresa e aí contribuir para a região e aí quando tem várias regiões implantando esse conceito de cidade inteligente de vamos falar de regiões inteligentes daqui a pouco a gente vai ter um estado inteligente que vai conseguir sair do momento que nós estamos do momento ruim econômico que nós estamos com certeza conversamos com Leandro Poppermeier assessor estratégico do Tecnopuc e Rayar está certo obrigado Leandro obrigado para a gente lese novamente aqui boa tarde os professores estaduais aprovaram na manhã desta terça-feira em assembleia no ginásio gigantinho em Porto Alegre uma paralisação de três dias após o evento a categoria saiu encaminhada até o largo Glênio Pérez no centro da capital onde ocorre a partir das duas horas da tarde uma assembleia unificada de diversos sindicatos de servidores do estado o Brasil e o Rio Grande do Sul em especial são o destino de uma nova onda migratória haitianos senegaleses cabo-verdianos e muitos outros imigrantes chegam aqui em busca de uma vida nova mas o que eles encontram que apoio recebem a partir de hoje o canal aberto mostra uma série realizada pela equipe do TVA Repórter sobre estes novos imigrantes em fevereiro de 2010 eu estive no Haiti a primeira nação a abolir a escravidão no mundo estava em pedaços um terremoto destruidor havia atingido o país um mês antes vi cenas que me chocaram e me incomodam até hoje o país que sofre uma intervenção militar desde 2004 sem estar em guerra contabilizou 200 mil mortos eu senti ele chamava ele estava dormindo levanta levanta problema de terra terremoto terremoto ele foi e não ficamos ficamos não sei como saíram do quarto saíram do quarto ficar na rua olhando primeira vez eu vi não tinha primeira vez na minha vida que viu um terremoto sim em 2011 conheci Dakar no Senegal o país africano estava em festa com a realização do Fórum Social Mundial na cidade de maioria muçulmana quase tudo é vendido na rua a ilha de Goré a 3 quilômetros da capital foi o maior entreposto do comércio de seres humanos do mundo daqui saíam os homens que eram vendidos como escravos para toda a América do Sul hoje os descendentes desses escravos continuam migrando para cá mas por vontade própria hoje eu não preciso ir ao Senegal ou ao Haiti para encontrar senegaleses e haitianos é muito fácil vê-los misturados à paisagem da cidade onde eu moro desde 2010 mais de 4 mil haitianos e 650 senegaleses vieram para o Rio Grande do Sul isso sem falar isso sem falar nos cidadãos de Gâmbia de Gana de Cabo Verde o que traz essas pessoas para cá que dificuldades eles encontraram no caminho e que sonhos eles colocaram na mala é madrugada rodoviária de Porto Alegre quase deserta apenas um grupo formado por funcionários da prefeitura e do governo do estado aguarda agora são 15 para as 3 da manhã de uma madrugada de domingo e a gente tem a informação de que um ônibus com 21 haitianos deve chegar a qualquer momento aqui na rodoviária de Porto Alegre eles saíram do Acre 4 dias atrás e a chegada deles não tem muita a gente não tem muita certeza do horário porque tudo pode acontecer na estrada mas eles saíram de Florianópolis por volta das 8 horas da noite eles devem estar chegando daqui a pouquinho quando faltam 15 para as 3 da manhã um ônibus aponta o desembarque é silencioso depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros eles passaram por Porto Velho Cuiabá Campo Grande São Paulo Curitiba e Florianópolis antes disso alguns pagaram até 10 mil reais pela viagem entre o Haiti e o Brasil o primeiro contato dos recém-chegados é com o Wildrick haitiano que veio há 10 anos estudar aqui ele faz as vezes de tradutor aí desse jeito a abordagem é bem melhor eles tem uma facilidade de fazer alguma pergunta se tiver alguma coisa assim inclusive eles me perguntaram como que eles sabem que a gente estava vindo é que eu tenho que contar um pouquinho para eles porque o pessoal dessas pessoas que estão aqui é da imprensa e do pessoal da prefeitura e do governo do estado eles imaginavam que não ia ter ninguém aqui não, eles não esperavam que ia encontrar inclusive eles me disseram não, eu vi que tem alguns que desceram lá em Santa Catarina inclusive sabia os nossos nomes aí eu expliquei um pouco para eles o procedimento e estamos aqui para ajudar 21 pessoas eram esperadas mas 25 desembarcaram enquanto alguns pegam as malas converso rapidamente com um recém-chegado num espanhol tímido ele me conta que não conhece ninguém em Porto Alegre a recepção aos haitianos só foi possível porque desta vez o governo do estado do Acre avisou sobre a partida do ônibus dessa vez a gente ficou sabendo que a gente forçou uma reunião em Brasília com o Ministério da Justiça e o Acre e aí ficou acertado que eles fariam um cronograma nos mandavam o cronograma dos ônibus quem viria dentro dos ônibus quantas pessoas no passaporte e nome só que o ônibus era para chegar às quatro da manhã de onde chegou hoje uns embarcam nos carros alugados pela prefeitura outros afirmam que tem familiares à espera mas não havia ninguém na rodoviária da rodoviária eles estão sendo trazidos para esse lugar aqui é um alojamento que pertence ao governo do estado mas que está sendo administrado pela prefeitura eles vão ficar aqui até ter acesso a documentos como carteira de trabalho e CPF e finalmente conseguir procurar um emprego Santa Cruz do Sul na região central vai ter pancadas à tarde e à noite a máxima atinge os 24 graus o tempo fica fechado com pancadas durante o dia em Santa Maria onde a máxima atinge os 23 temperatura de 23 graus à tarde e previsão de chuva também em Cachoeira do Sul veja a seguinte a seguir exposição e livro retratam o cotidiano e a cultura dos índios guarani e mimbiá e depois do intervalo beleza e elegância sobre quatro patas conheça um pouco mais sobre o hipismo a região da campanha tem uma terça-feira de céu nublado com chuvas periódicas as temperaturas ficam amenas em Bagé a máxima chega aos 20 graus tempo chuvoso em Pelotas onde os termômetros marcam 23 graus máxima de 23 também em Rio Grande o dia vai ser de instabilidade e agora agora aqui no estúdio do canal aberto para falar do esporte Farid Germano Filho boa tarde Farid boa tarde Marcelo aconteceu queda de técnico time da Serra é verdade pois Marcelo as duas derrotas do Juventude em casa para o Brasil e para o Londrina acabaram provocando a troca do comando técnico do time da Serra sai Piccoli e entra o ex-zagueiro Antônio Carlos junto com ele o auxiliar Galeano e agora nós vamos falar de um esporte pouco difundido no Brasil mas que encanta pela beleza e pela elegância mesmo quem não tem contato direto com cavalos para para prestar atenção quando cavaleiros e amazonas estão saltando nas pistas conheça na reportagem da TV Fevale um pouco mais sobre o hipismo e sobre os apaixonados praticantes dessa modalidade confira mãos firmes nas rédeas e o estilo de cavalgar que transforma a pequena Vitória de 13 anos em uma verdadeira amazona o hipismo virou rotina desde os 7 anos de idade atualmente devido a habilidade e elegância na montaria já participa de competições Brasil afora tem tanta gente que eu competi achei que foi uma experiência muito legal porque eu fiquei classificada assim eu achei que eu fui bem o hipismo é um esporte de salto e adestramento de cavalos cada etapa do aprendizado dura um ano os cavaleiros e amazonas começam com obstáculos mais baixos de 60 centímetros e percursos menores de 700 metros quando atingem níveis profissionais que permitem participações até mesmo em jogos olímpicos os obstáculos podem chegar a 1 metro e 65 centímetros em um percurso de 900 metros a quantidade de obstáculos na pista também varia entre 10 e 15 existe um traçado um percurso armado onde o cavaleiro tem que transpor todos os saltos para se manter com zero pontos ou seja você não pode perder nenhum você começa zerado e não pode perder nenhum cada obstáculo que você derruba são 4 pontos perdidos o hipismo é um esporte milenar que teve grande destaque nas olimpíadas da Grécia Antiga o esporte faz parte dos jogos olímpicos modernos desde os jogos de Paris em 1900 quem trouxe o hipismo para o Brasil foram os militares mas com o passar dos anos os civis também começaram a praticar a arte de montar e saltar a cavalo Thomas é apaixonado por cavalos desde os 4 anos ele abriu o próprio centro hípico há 12 anos e segundo ele o esporte só traz bons resultados é um esporte maravilhoso é familiar um ambiente familiar junto à natureza tira aquela pessoa do convívio só de internet só de computação só de videogame com alguns anos de prática o hipismo para Mariana passou de um simples esporte para uma paixão é um passatempo assim me acalma é como fugir da rotina assim é um tempo que eu tenho para aproveitar é uma coisa que me faz bem assim no canal aberto vamos conversar com o Anísio Madeira educador físico do Sesc boa tarde professor boa tarde tudo bem tudo tranquilo tranquilo e temos uma boa novidade uma excelente novidade uma boa novidade que é o centro Sesc de iniciação olímpica em Porto Alegre gostaria que o professor explicasse um pouco mais para os nossos telespectadores claro o projeto o centro Sesc de iniciação olímpica ele iniciou em 2009 então aí já estamos com quase 6 anos de projeto o projeto ele fica situado na avenida Protasio Alves no Sesc então estamos renovando o convite renovando o convite exatamente renovando o convite e o projeto ele abrange as modalidades de futebol de campo futsal futebol set vôlei atletismo e agora entrou o handball entrou o handball entrou o handball qual é a importância da atividade física para crianças adolescentes para a formação a gente sabe mas é sempre importante que o nosso telespectador o telespectador do canal aberto saiba a importância dessa prática desportiva claro ter essa relação do esporte na vida de uma criança na formação dela tanto intelectual formação física isso é muito importante para o desenvolvimento dela e tu está praticando faz com que a criança tenha essa vivência esportiva e a saúde dela que é o principal vai estar 100% com essa prática e como é que hoje se lida com essa questão que envolve o esporte e o professor citou aí atletismo futebol set futebol campo futsal vôlei handball e paralelamente a isso tem a disputa com o videogame com o computador com a TI como é que funciona tudo isso professor atualmente a gente está com nós professores com essa dificuldade seria porque muitas crianças acabam deixando o esporte de lado para estar jogando videogame no computador e acabam às vezes deixando de praticar um esporte o D'Alessandro gosta muito disso o D'Alessandro gosta muito mas as crianças tem que lidar com essa importância de praticar o esporte na sua vida quem pode participar quem pode se inscrever presta aqui a camiseta por favor professor vou mostrar aqui essa aqui é a camiseta do atletismo essa aqui é a camiseta do atletismo vou mostrar aqui para vocês mostrar aqui com o índio olha que beleza quem se inscreve ganha essa camiseta de presente para treinar para treinar exatamente e essa lilás essa aqui é do vôlei é do vôlei exatamente uma bonita camisa estilosa essa aqui é do vôleibol vôleibol muito bonita a camiseta quem se inscreve também ganha a camiseta também ganha a camiseta e acaba participando como é que faz para se inscrever quem pode se inscrever qual é a idade mínima qual é a idade máxima aquele serviço aquele serviço tá a idade é de 8 a 17 anos vai fazer parte do projeto isso pode escrever livre qualquer pessoa pode ir lá se inscrever tem que fazer o cadastro quem não tiver o cadastro no SESC quem tiver o cadastro só faz a inscrição no projeto é no turno inverso de aula no turno inverso da escola então quem estuda de manhã faz a tarde as aulas é das 8 da manhã até as 11 e meia pelo período da manhã e a tarde é das 14 às 18 horas sim e isso de segunda a sexta segunda a sexta segunda a sexta e as aulas são todos os dias? todos os dias aí tem períodos de modalidade esportiva que é terças e quinta outras são segunda quarta e sexta depende da modalidade um telefone bem fácil para o pessoal ligar e pegar mais informações 3382 8810 não, com calma pode dar som porque na TV até o pessoal anotar pegou o papel aí o senhor e a senhora pegou? anota então por favor 3382 8810 3382 8810 professor Anísio Madeira muito obrigado pela presença parabéns ao SESC conte conosco aqui da TVE e no sábado tem estreia aqui na TVE fique atento tá bom? obrigado até mais hein ok, obrigado desde o final de julho Santana do Livramento realiza um festival que visa a promoção da cultura e da gastronomia da fronteira trata-se do festival binacional de enogastronomia e produtos do Pampa o evento vai até este final de semana e quem traz mais detalhes sobre essa iniciativa é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura Demetrio Xavier bom Demetrio pelo nome o festival o festival também valoriza bastante o vinho da fronteira é isso mesmo? sem dúvida Levy pelo nome promete promete um festival de enogastronomia produtos do Pampa hoje é dia de recordar Garcia Lorca alguns vão dizer que o dia seria amanhã enfim em função da morte de Garcia Lorca e Garcia Lorca disse assim eu queria ser todo de vinho e beber-me eu mesmo olha ou é gostar muito de vinho ou gostar muito de si próprio eu não poderia fazer isso porque seria um trago brutal se eu me convertesse todo em vinho seria muito vinho mas por que eu estou dizendo isso? porque pouca coisa é mais simbólica da comunhão do compartilhar do que vinho e pão a religião ou pelo menos uma boa parte da religião está está do pensamento religioso está de acordo com isso como um gar é pão e vinho então um festival de enogastronomia com o simbolismo que se soma aí que é o simbolismo do Pampa tudo que ele significa em termos de troca em termos de compartilhamento naquela fronteira que tem entre outros caracteres incomuns o Pampa é realmente uma situação exemplar e uma situação que tem muito a ver com o nosso ponto de vista de integração lá no festival binacional de enogastronomia eu estive na edição do ano passado vão chefes de primeiríssima vão realmente grandes chefes de cozinha é um lugar onde aparece o ponto de vista para que as pessoas conheçam cada vez mais da Slow Food esse movimento internacional que tem um sentido de 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 politização no melhor sentido da palavra do ato de comer de consumir a comida de compartilhar a comida e tem aquela vocação relativamente recente em toda a região pampiana de produzir vinho e de produzir vinho cada vez melhor uma coisa muito legal desse evento é importante dizer isso é que ela é em grande parte uma iniciativa daqueles daquelas comunidades daqueles povos daqueles daquelas cidades de fronteira aquelas cidades irmãs não fica só em Livramento e Riveira toda a região da faixa de fronteira participa de uma beleza de de evento como esse eu quando estive lá vi esse esse essa atenção as questões de toda a região pampiana com o artesanato não só com a comida e o vinho com palestras muito interessantes com workshops e claro com a estrela da festa com as estrelas da festa estamos falando de enogastronomia mas ali está presente também a pequena produção agricultura familiar realmente é um ponto de vista muito bonito muito importante por tudo que tem de comunitário por tudo que evoca de cultura da nossa região identidade da nossa região mas também por tudo que projeta tudo que propõe porque neste âmbito nesta economia de que se fala num evento como esse estão se criando muitas oportunidades estão se criando muitos empregos está se produzindo muita riqueza está se compartilhando muita riqueza é uma forma de jogar uma luz sobre uma região que costuma ser lembrada por outros aspectos que são igualmente válidos aspectos tradicionais da cultura pampeana enfim fronteiriça talvez recordada também pelo comércio livre por aquela situação de free shop de riveira mas aí é jogar uma luz sobre algo muito pujante muito novo muito importante que é o papel da enogastronomia na convivência daqueles lugares e na economia daqueles lugares daquela região como um todo realmente é uma dica muito legal esse como tu dissesse o evento segue até o dia 22 e eu encerro essa dica com um pouquinho do Atahualpa Jupanque o Atahualpa Jupanque argentino disse assim eu acho que esse é o ponto de vista de um evento bonito como esse e essa é a dica do nosso sul da terra hoje para todo o pessoal de casa que bacana ótima dica muito obrigada então Demetrio até a próxima terça-feira confesso eu não fui não botei fé em me salvar que eu prefiro continuar pecando não quero me santificar é linda a pureza dos teus anjos o corpo do presidente do sindicato dos músicos do estado Adair Batista Antunes foi sefultado esta manhã no cemitério da Santa Casa em Porto Alegre Adair tinha 71 anos e morreu ontem devido a uma infecção generalizada após uma operação o dirigente da entidade que representa os instrumentistas também trabalhou como jornalista e radialista inclusive na TV por 26 anos foi redator e produtor musical na rádio Guaíba Adair era conselheiro da fundação Piratini desde junho de 2001 o lançamento do livro Os Guarani Mingyá aconteceu na noite de ontem no museu da URGS na mesma ocasião foi aberta a exposição com as imagens da obra a produção das fotografias surgiu a partir da relação de Vera Potan fotógrafo e cacique da aldeia de Itapuã com Danilo Cristides fotógrafo e professor durante sete anos a dupla visitou 15 aldeias no Rio Grande do Sul onde vivem comunidades guaranis Roberto parece ter saído direto de um destes quadros a semelhança na fisionomia e o jeito de se vestir não deixam dúvidas o artesão faz parte de uma cultura milenar os guarani em Biá eu agradeço muito o pessoal que vê a nossa cultura para valorizar mais um pouco a nossa então isso para mim é muito importante isso a tribo indígena foi parar nas páginas deste livro que retrata o cotidiano e a espiritualidade de 14 aldeias espalhadas pelo estado são mais de 100 fotos que desmistificam um dos maiores povos indígenas do país as fotos do livro deram vida à exposição que pode ser conferida até o dia 26 de setembro no museu da URGS o trabalho é resultado da união entre este fotógrafo e o cacique da aldeia de Itapuã em Viamão um aprendeu a fotografar e o outro a perceber uma cultura praticamente invisível ao homem branco a gente está falando dos mebiá guaranis então ela propõe que a gente comece a construir uma nova um novo entendimento digamos assim de quem são essas pessoas o que elas representam que território é esse que a gente vive hoje e o que eles são dentro desse território o trabalho traz fotos do mestre do pupilo que ao longo de sete anos visitaram cada uma das aldeias retratadas na publicação todo mundo que participou no projeto sabe muito bem o objetivo tanto que permitiram a nossa visita de três quatro dias nas suas comunidades que era que era para ajudar a fotografar o cotidiano mesmo não criar uma uma encenação para fotografar nada disso era um um hábito normal mesmo o livro ainda não está disponível nas livrarias informações sobre a publicação podem ser obtidas pela página do facebook os guarani enviar o canal aberto volta amanhã ao meio dia e trinta nesta quarta-feira você vai ver uma entrevista sobre a doença de Crohn que é uma doença inflamatória do intestino no quadro direito previdenciar nosso assunto será a aposentadoria da dona de casa boa tarde até amanhã boa tarde Música Música